O vinho do Porto gosta de estagiar em madeira de carabalho cansada. Ou seja, é como a gente quando chega a uma idade não quer que esteja incomodado, que é sossego. E o vinho do Porto é igual, não gosta de andar a mexer muito com ele. Se há vinhos velhos e se a casa tem de ser utilizada através disso, também tem que agradecer um bocado ao tipo de madeiras que tem para poder ter o envelhecimento dos vinhos. Não são outras coisas que vão envelhecer os vinhos. Claro, cada vez há menos probabilidades de arranjar materiais e coisas para a tanouaria. Temos que usar as coisas antigas que tínhamos e vamos fazendo outras, construindo outras, malhos e essas coisas assim. Isto faz parte da minha vida. Da minha e dos outros todos, da noeira. A gente passa aqui parte da nossa vida, aqui dentro disto. Da minha